Quando a gente fala dos endomorfos, das endomorfos que tem a facilidade de ganhar, da mesma forma que se você fizer uma coisa muito errada, parar de comer totalmente, não comer as proteínas, ou ficar querendo fazer só aeróbico, também vai ter flacidez. Só que se você reduz o carboidrato, se a pessoa é endomorfa, ou carboidratos de boa qualidade. Eu, por exemplo, que carboidrato que me cai bem? O dia que eu vou treinar a perna, eu como mais que tipo de carboidrato? Eu me dou muito bem a batata doce, me dou muito bem com a mandioca. Se eu estou precisando dar uma secada a mais, isso acontece com a maior parte das minhas alunas. Se elas precisam dar uma secada a mais, o arroz é uma coisa muito secundária. Contrapartida, as ectomorfas que tem dificuldade de ganhar, se sair comendo tudo que vem pela frente de carboidratos, muitos doces, massa de maneira exacerbada, também vão acumular isso em forma de gordura, ou vão ser as falsas magras.